Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês, com SSD, claro, e eu vou dar a opção de um HD externo de 500GB, se você quer um HD externo de 500GB igual a este aqui, com mais 2.000 ienes, comprando o aparelho, você leva ele, eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, é só dar uma olhadinha, caso eu tenha interesse, é só falar no ato da compra. Então, vamos lá para o vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2520M, 2ª geração, 2.50, 4GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, daqui a pouco eu vou dar uma olhada na marca, mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por um HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra. Se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, está aqui, é um SSD da Kingston, de 128GB. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, é uma bateria de seis células, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Deixa eu arrumar o foco. Então vamos lá, futebol. Apagando. Bem rapidinho mesmo. Está aqui. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui, que o aparelho é branco. A parte interna dele está bem conservada. O teclado ainda está com o plástico original aqui, nem foi tirado. Não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando, destacando. Tudo testado, tudo funcionando. Não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. A parte externa dele também está bem conservada. Ainda tem plástico aqui original, em volta aqui da tela. Também não tem risco nenhum, está bem conservada. Se tiver marca de uso, nada que afeta o desempenho, mas não tem nada para eu poder estar destacando. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, rede e VGA. Aqui está a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.